Oram pelas madrugadas, clamando o nome do mar Também estou vendo as temporais, corajosas e guerreiras Vem mostrando toda a força das mulheres brasileiras Eu também vejo atudes, companheiras e viés Lado a lado trabalhando, pra igreja ficar de pé São mulheres preparadas, que trazem Deus um coração Quando elas glorificam a ponteira, são elas mulheres cheias de poder Quando elas atrapam a água e fogos travessem São elas mulheres de pé, faroas cheias de poder Quando elas glorificam o inimigo cai Eu sou o inimigo cai, o inimigo cai Quando elas glorificam o inimigo cai O inimigo cai, o inimigo cai Quando elas glorificam o inimigo cai São elas mulheres de pé, são elas cheias de poder Quando elas atrapam a água e fogos travessem Quando elas glorificam o inimigo cai São elas mulheres de pé, faroas cheias de poder Quando elas glorificam o inimigo cai Então elas glorificam o inimigo cai Quando elas glorificam o inimigo cai Quando elas glorificam o inimigo cai